Música Bom dia a todos, nós somos a Mana Up Sky Caminho pra calmar um coração que ainda é teu Consigo entender o que eu fiz pra te perder Estive ausente em momentos que sempre precisou Agora me ouça, isso tudo vai mudar Vou te abraçar, te compreender Pois quero estar em mim junto a você Vou te dar a mão, te proteger Confia em mim, não vai se arrepender Quando nos encontra, há tanto pra esclarecer Preciso confessar, sinto tanto a sua falta Tupperam momentos onde apareceu o nosso amor Ainda não acabou, tudo vai mudar Vou te abraçar, te compreender Pois quero estar em mim junto a você Vou te dar a mão, te proteger Confia em mim, não vai se arrepender Agora precisa me dizer Acabou ou está tudo bem Acabou ou está tudo bem Só você pode dizer Vou te abraçar, te compreender Pois quero estar em mim junto a você Vou te dar a mão, te proteger Confia em mim, não vai se arrepender Quem te me explica?